Oi meninas, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim gravar um vídeo que muita gente já viu aqui no Youtube, eu acho mas que eu quero gravar a minha versão pra ver o que eu acho, que é do produto batom tinta eu tenho essas duas cores aqui eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas da China, eu paguei bem barato eu acho que não foi nem 5 reais eu não lembro agora de cor eu vou colocar o valor aqui pra vocês quando eu paguei em cada um e foi bem barato ele veio com um papel aqui que eu tô tirando agora mas eu queria mostrar a embalagem pronto pra vocês mas o adesivo não saiu todo então ficou tudo almoçado aqui mas aqui tem a cor tem a cor, essa é a cor rosa e pink e a outra é a cor cherry red eu não sei qual eu vou aplicar eu acho que vou aplicar uma e depois eu venho aplicar a outra eu não sei se vai sair se eu passar depois ou se vai sair pra eu aplicar a outra mas eu vou tentar pra ver o que que vai eu vou começar aplicando o rosa e o que eu vi ele faz uma melhaquinha então o que eu vou fazer e também o que eu vi aqui não fala nada de instrução pra usar nem nada mas eu acho que pelo que eu vi nos outros vídeos demora mais ou menos de 10 a 20 minutos pra secar então ela pode ficar com a boca assim ó fechada e ficar meio aberta não sei quanto aberta depois eu vou ter que ver e pra secar então depois que secar a gente tira a película então enquanto isso não vou falar com vocês só vou mostrar tá depois que eu tô falando antes e avisando como que é e depois que eu terminar tudo eu falo o que eu achei tá então vamos lá eu vou aproximar pra vocês verem certinho a aplicação então vou aplicar isso aqui e tem que aplicar bem certinho pra não ficar manchado ó aqui olha o que eu tô vendo não é tão um rolo desse aqui não sei como que vai ficar depois ó só pra ver tá um vermelhinho eu não sei né deixa eu apertar me aproximar mais aqui e não tá vazando da Jessica Sanchez que ela mostrou tava bem derramando e o meu não tá ó tô aberto aqui normal e não tá derramando só se apertar que tá saindo produto e eu vou fazer dois peixes eu vou aplicar aqui no braço na parte de dentro que é mais clarinha pra ver como fica e vou aplicar aqui então vou aplicar aqui primeiro tá tô até com um cotonete aqui pra auxiliar o cheiro deu cheiro de sabonete bom então agora já passaram 20 minutos e já tá seco ó vou tirar pra ver como ficou e aqui grandão gente eu adorei essa cor eu adorei essa cor olha isso agora também ficou ó certinho aqui né então eu tinha esquecido que eu ia passar no braço então eu passei aqui agora há pouco ó e tá secando e agora eu vou tentar tirar esse aqui pra passar o vermelho pra ver como fica na boca eu não sei se ele vai sair esse aqui ou se ele demora muito pra sair eu peguei um ninho assim aqui hum o excesso tá saindo ó ah o excesso saiu ó mas ainda tá ó passando a mão não sai nada mas passando o lencinho até que saiu um pouco a hora que eu apliquei a primeira a hora que eu comecei a passar começou a arder muito minha boca muito eu não sei o porquê mas tava ardendo bastante então não sei o que era então vou tentar passar de novo o outro batom que é o mais forte pra ver como fica e se vai herder também o rosinha eu deixei 20 minutos e isso já tinha secado faz um tempinho tá então o vermelho agora a embalagem dele eu acho muito bonita e o gosto não é desagradável não gente eu gostei ó também não tá derramando então agora secou agora eu deixei menos tempo do que antes eu deixei 10 minutos já secou e a cada um tirar eu gostei dessa cor as cores são bonitas a praticidade vai poder passar é muito difícil então fica borrado eu não usaria um batom assim assim a cor que eu gostei mas eu não usaria pra eu sair porque tá totalmente torno porque é muito difícil deixar bem retinho eu tirei um pouco do excesso aqui pra falar com vocês o que eu achei finalmente desse produto como eu falei a cor é linda as duas cores eu achei muito bonita não sei se o vermelho ficaria diferente porque eu tô com roda por baixo mas assim as cores são bem legais olha parece que você tá realmente de batom e se você passa a mão ó sai nada então assim as cores eu adorei aí os pontos positivos eu achei que ela não sai fácil eu não sei se eu comer alguma coisa tipo gordurosa alguma coisa assim ela vai vai sair e os pontos negativos ela mancha bastante ó minha mão ficou manchada aqui ficou borrado o tempo o tempo eu acho que pra mim foi o pior então eu tive que ficar com a boca assim ó esperando pra poder secar porque senão gruda porque na primeira vez eu deixei ele mais fechado e aí grudou e começou a soltar então eu não sei se tem alguma alteração nisso então é isso eu achei que é um produto bom e aqui ó e agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó que eu passei no meu braço pra vocês verem a cor se é diferente então eu vou mostrar pra vocês verem então ó eu passei aqui os dois e aí eu vou ver realmente a cor deles aqui ó vou tirar primeiro o vermelho e o rosinha tá vendo esse tá realmente aqui tá molhado aí aqui tá bem rosinha e aqui já tá mais um vermelhinho ó é bem sutil tá vendo ele aqui tá misturando os dois mas ó ficou assim as cores são lindas eu usaria com certeza mas pena que tem esses fatos ruins que gruda que mancha toda a mão olha na mão ficou toda manchada então assim vamos aos considerações finais totais eu não paguei caro no produto como a gente pagou 10, 15 reais eu paguei foi menos de 5 reais então assim é um preço mais razoável mas o que eu achei o cheiro dele é bom não é ruim eu achei que ardeu um pouquinho eu não sei por que se é só ele secar rápido que dá essa ardidinha mas é rápido não é coisa tipo uma mala de menta você passa na boca é realmente assim então não me incomodou nada isso não me incomodou realmente não me incomodou mesmo então é isso se eu compraria de novo eu acho que não porque eu não vou conseguir usar isso aqui pra sair só se eu tiver muita prática já e pra poder sair e tiver ficar certinho não existe uma técnica que eu consiga usar pra não manchar aqui por fora e ficar bem certinho a linha então não sei preciso ver certinho ainda testar mais vezes de outro jeito então eu compraria não mas eu achei bem legal porque é um batom diferente você tá de batom mas você não tá porque você passa assim ó não sai ele é seco mesmo não é como batom mate se você passar a mão assim sai então eu achei bem legal então eu não compraria normalmente mas eu achei as cores lindas a técnica de não não ficar não sair fácil como os outros eu achei muito legal mas é isso então é isso espero que vocês tenham gostado cliquem no gostei se inscrevam no canal e até o próximo vídeo